Música E sejam todos bem vindos galera a mais um vídeo aqui do canal e hoje aqui de Farm Simulator 19 pessoal E galera, tamo aqui na fazenda pedra negra galera, é o mapinha fazendo pedra negra E galera, como vocês me pediram lá né, eu falei e pedi pra vocês também a opinião de vocês Se nós continuava com a série lá do site 3 irmão ou trocava de mapa E vocês falaram que é pra nós vir pra fazenda pedra negra Isso aí galera, bom, resumindo, por que que nós viemos aqui pra esse mapa? Galera, lá no site 3 irmão, nós quando compramos a fazenda lá, a gente fez uma dívida bem grande com o banco E o banco acabou não aceitando nós estar pagando essa dívida na próxima safra né Aí, eles pediram a fazenda pra nós, tivemos que dar a fazenda né A gente comprou ela por 1 milhão e meio E eles pagaram pra nós só 500 mil galera Porque era o único dinheiro que eles podiam pagar pra nós Então com esses 500 mil galera, a gente não tem dinheiro pra comprar nenhuma lavoura aqui Ok? Nenhuma fazenda aqui E esse mapa tem duas fazendas né Essa sede aqui principal, que custa 1 milhão e 200 galera E essa outra aqui embaixo, que custa 617 mil Então, nós começamos o mapa aqui com 500 mil galera E por enquanto pessoal, até a gente conseguir aí dinheiro suficiente pra estar indo pra comprar outra fazenda aqui no mapa A gente vai trabalhar como empregado, beleza galera? Então nós temos aqui, eu acho que essa aqui é a nossa casa, se eu não tô enganado Nós começamos aqui com essa caminhonetinha só Quero mostrar pra vocês Só tem essa caminhoneta aqui por enquanto Então galera, a gente vai trabalhar de empregado aqui no mapa Até conseguir dinheiro pra comprar uma dessas fazendas, beleza? Aí vocês vão, deixem nos comentários galera A qual fazenda vocês querem que nós comprem Essa aqui de cima de 1 milhão Ou essa aqui embaixo, que custa 617 mil Vocês que vão decidir aí então A qual fazenda que vocês querem que nós comprem, beleza? Enquanto isso, a gente vai tá pegando o contrato aqui já Para nós tá ganhando um dinheirinho, beleza? Então a gente vai pegar esse contrato aqui de 42 mil galera Que é lá no campo 2, beleza? A gente não tem nada então de maquinário por enquanto A gente vai pegar aqui então E a gente já vai começar a trabalhar lá como empregado, beleza galera? Vamos começar aqui então os trabalhos da nossa fazenda Aqui tem uma aqui na IZIL já, né? Vamos esperar aparecer todos os implementos aqui Só falta carreta eu acho Vamos ver o tratorzinho lá, beleza, tranquilo Um carretão, dois carretões Olha só, vamos começar trabalhando de IZIL aqui, né? Aqui nesse mapinha, show de bola galera, olha só Bom galera, então a gente vai começar de empregado aqui por enquanto nesse mapa Deixa eu só desativar aqui a frenagem galera, eu acho que tá ativado aqui Tá, beleza, show de bola A gente vai colher lá na lavoura 2 então É, cevada eu acho, se não tá enganado galera E bom, espero que vocês gostem desse começo aqui no mapa A gente não vai tá pedindo empréstimo, beleza pessoal? Pois se não a gente vai se afundar nos empréstimos de volta E vamos ter que acabar vendendo a fazenda Eu acho que vai cair a plataforma Provavelmente Vamos pegar aqui já, né? Engatar o carrinho aqui na ideal E bora lá pra lavoura lá, né? Tá colhendo Pro cara lá E vocês galera, se Querem que a gente pegue aí qualquer contrato Deixa uma sugestão aí de contrato que vocês querem que a gente pegue aqui pra nossa fazenda Pra nós tá trabalhando aí pros caras, beleza? Nossa, a plataforma lá tá caindo já Galera, vamos tirar essa plataforma de cima do carrinho E vamos levar sem o carrinho que é melhor, eu acho Vamos levar sem o carrinho que é mais tranquilo Vamos engatar lá a plataforma aqui Senão vai... Vamos demorar demais Ah, porque até nós chegar lá na lavoura, galera Vai demorar um pouco, né? Vamos deixar ela aqui no portão já da loja Errou a esquema a máquina aqui do cara Vamos pegar aqui o trator O Fendit Acho que esse aqui é o maior, né? O maior Fendit que tem A gente vai estar colocando ele em modo Sigami, né? Pra nós aí tá trabalhando Eita, nós Desengatou tudo aqui Espero que gostem, galera, então aí do começo aqui no... Na Fazenda Pedra Negra, né? Se você tá gostando aí, você vai... Espero que vocês curtam aí e se inscrevam no canal Pra estarem aí curtindo os próximos episódios aqui da nossa série, então Na Fazenda Pedra Negra Bora lá A gente vai estar colocando aqui pra ele seguir nós, o cara, né? E a gente vai com a coletadeira Pronto Show de bola Vamos pegar aqui a máquina Vamos ligar o Giroflex Vamos ligar os... Pisca aqui Os alerta, né? E bora pra lá Eita, nós... Olha o carrinho aqui já vai se atravessar na nossa frente Esperamos que passe aqui, galera, ó Tá, passou tranquilo Bora lá, então Se eu não tô enganado, é pra cá, galera O cara tá dando uma olhadinha no mapa É sim, a lavoura 2, então Vamos ver se o carinha tá vindo Tá vindo lá Ele vem devagarinho Bora lá colher, então, pro cara Vamos ver o que tá plantado lá Acho que tá plantado cevada, galera É Tá plantado cevada Batemos a coletadeira aqui, né? Tem que ser nós Tá aí, batemos já Eu vou tá tirando o Curse Player aqui do botão do mouse Tranquilo Aqui, show de bola E bora lá, então, galera A gente vai começar aqui, então, como empregar Se vocês querem que a gente esteja aí colhendo Alguma coisa Trabalhando com alguma coisa aqui nesse mapa Até nós conseguirmos a nossa fazenda Deixa nos comentários, beleza? Deixa sugestões aí também, né? Vai ser bacana aí Bom, porque tem vários contratos, né, galera? Tem aqui um contrato aqui Que olha só, de 500 mil Pense, seria uma ajuda enorme já, né? Um contrato só a gente compraria Uma das fazendas Então, vocês decidem aí A qual fazenda que vocês querem que eu compre E se vocês... A sugestão, né? De contratos aí pra nós tá fazendo aqui No nosso mapinha Show de bola? Beleza, então bora lá E galera, o link pra vocês abaixarem o mapa Vai tá na descrição Então, os créditos do mapa ao do Gamer, né? Ao Lost Gamer, né? Eu também, se não tô enganado, ao Stelis E ao Z Gaming Gaming é uma coisa assim, galera Então, os créditos vai tá tudo certinho Lá no blog lá da Lost Gaming Pra vocês estarem abaixando o mapa, ok? Bora lá, então, na lavoura de uma vez Porque E aí, galera A gente vai passar na frente aqui Da... De uma das fazendas, né? Que a gente pode tá comprando Que é essa aqui, ó Logo nós temos ali janela Na frente dela, né? Você é louco Começar a trabalhar com uma ideal já, né? Show de bola Show demais Tá vindo o carinha lá atrás com o Fendit E nós vamos utilizar o Curse Player Beleza, pessoal? Pois aí A gente tá utilizando o Curse Player A gente faz uma rota Eu fico colhendo O cara vem aqui na... Na venda, né? Descarrega pra nós E ajuda bastante, né? A antecipa o trabalho Ó o Bentivir, galera Acho que é o Bentivir que tá cantando E olha só, galera Uma das fazendas É essa aí, ó Essa aqui é a fazenda Eu não sei o nome dessa fazenda aqui Eu quero até tá olhando aqui Vamos ver Essa aqui é a fazenda do Dudu Gamer, galera É Essa aí é a fazenda do Dudu Gamer, então Se vocês querem que nós comprem ela Ou alguma outra fazenda, galera Deixa nos comentários A outra fazenda lá Como é que é o nome, será? É... Não tem aqui o nome da outra fazenda Mas show de bola Tranquilo, né? Eita, nós Queremos levar a árvore junto Ela não quis ir com nós Vamos desdobrando aqui a ideal já Pra nós chegar lá e já colher, né? Pra não perder tempo Olha só É uma máquina linda, né, galera? Show de bola É a próxima lavoura aqui Essa aqui é a número 13 Essa aqui tá verde Que ainda é pra colher Bora lá, né? Pois agora a gente vai pra Quinhentos e poucos mil já Aí No próximo serviço Aí a gente vai Aí pega uns seiscentos mil já, né? Vocês que decidem, galera Se querem dar Comentários aí Sugestão, né? De Qual trator Qual máquina Comprar quando nós Começar Comprar os maquinários Da nossa fazenda Ajuda bastante também Vamos começar ali no começo Bem certinho, galera? Pra não Começar errado aqui No talhão da lavoura, né? Ah, o cara parou lá Eu acho que ele bateu na árvore também E acabou parando Vamos desativar aqui Desligar As coisas aqui Bora começar a colheita Aqui então, galera Aqui dá cevada Pro nosso Vizinho O nosso patrão, né? Na verdade Pois é o cara É o patrão nosso Aqui por enquanto Iniciada aqui Então, galera A colheita aqui Começando os trabalhos aí No novo mapa, né? Na nova fazenda Fazenda é modo de dizer, né, galera? Pois A gente não tem a fazenda aí Temos trabalhando como empregado, né? Como vocês bem sabem Mas show de bola, né, galera? E vai ser mais realista também Nós começar assim Por quê? Pois aí a gente vai começar Nem na vida real, né, galera? Muita gente Começa trabalhando devagarinho E quando vê Tá lá em cima, né? E é o que vai acontecer com nós A gente vai começar Trabalhando devagarinho Aqui como empregado E depois a gente compra A nossa própria fazenda, né? E temos chegando aí A 1220 inscritos Já no canal, galera Cê é louco Tá crescendo muito rápido O nosso canal Aí Tá show de bola, galera Muito obrigado a todos Que tão aí Se inscreveram no canal Tão se inscrevendo Tão deixando os likes Nos vídeos Comentários E coisa Ajuda bastante E é isso aí Agora com mais uma Seriezinha, né? Uma seriezinha não Agora com uma troca de mapa E espero que vocês gostem Mais ainda E galera É um vídeo por dia Que sai no canal Temos três séries Tem uma série lá Do Sítio Esperança Temos também Uma pequena série No Kalinoski mapa, né? Que é A gente começou Temos no primeiro episódio, né? Amanhã sai o segundo episódio De nós Colhendo lá no mapa Lá no Kalinoski, né? E agora o primeiro episódio Aqui então Da nossa Fazenda Pedra Negra Aqui no mapa, né? Fazenda Pedra Negra Eu vou continuar, galera Eu acho Colocando na playlist Do Sítio 13 Irmão Porque a gente É só trocou De uma fazenda, né? A gente só trocou o mapa Aí não tem pra quem Criar outra playlist, né? Vou colocar na mesma playlist Vou continuar A sequência do episódio Eu acho que esse seria O 12 ou 11 Não sei Mas eu vejo lá Bem certinho na hora Já tem um binail No vídeo Vai tá tudo certinho, beleza? O nome do vídeo Que coisa O cachorrinho Quando na janela, né, galera? Tem que ter Sempre Ó, a cevada Do cara aqui Tá feia Olha só Pagamento de salário 21 reais já Nem temos Fazendo E já temos Pagando salário Ah, eu sou livre De certo O cara não quer Fazer feno, né? Ele não falou nada Pra nós Se precisamos Deixar palha ou não Sei lá, galera Vamos colher aqui mesmo Aqui não Não diz nada, ó Só diz que Nós precisamos Entregar na Coamo A cevada dele Depois É linda demais Essa máquina, né, galera? Olha só Vou dar uma baixada Aqui no mulinete Uma baixadinha Um pouquinho mais Só Ali Show de bola É muito linda Essa máquina, né, galera? Eu acho uma das Báquinas mais bonitas Que tem no jogo Atualmente E é bom Que ela não é De DLC, né? Veio aí Prontinho Nossa, galera Tem bastante Que nós colher Colher com uma máquina Só Vai demorar, hein? Oi, galera Se vocês quiserem Também a gente Pode estar fazendo assim Tipo, com esse dinheiro Já a gente Comprar uma máquina Comprar uma máquina E colocar a máquina Colher Tipo, a gente Alugar os veículos Do... Tipo, emprestar os itens, né? Do cara Pra gente colher E a gente colocar A nossa máquina Pra colher junto Tipo, colher com duas máquinas Um campo Ou... Tipo, qualquer outra Coisa que a gente fazer, né? Ou não, né? Pois se a gente Pega um contrato Que é de passar Tipo, veneno A gente vai ter uma máquina Aí a gente Não vai poder usar a máquina, né? E eu não sei, pessoal Se vocês sabem aí Como é que faz Pra ativar dois contratos De uma vez só Eu não sei Como é que ativa Pois aqui aparece, ó Tipo, ó Vamos supor Que eu quero pegar esse Aqui, ó De fertilizar, né? Aqui, ó Já aparece, ó Sua fazenda Já tem um contrato ativo Daí a gente aperta ok, né? Eu não sei Como é que ativa Dois contratos, galera Se vocês suberem aí Como é que faz isso Se tem que abaixar um mod Alguma coisa Deixa nos comentários aí Que ajuda bastante também Bora continuar com o leite aqui, né? Não deu nenhum granelheiro ainda Você é louco Tá feia a situação aqui Do milho do cara Do milho não, né? Da cevada Eu acho que ele não Acabou não fertilizando, né? Não fertilizou duas vezes É isso que dá Plantou sem adubo, né? Quis plantar mais ligeiro Economizar na hora do plantio Olha o que que deu Uma cevada ruim Agora tá colhendo Coisa ruim aqui Não vale nem a pena Gastar o óleo da máquina, né? Eu não vi se essa plataforma Tem um molinete, galera Ela tem um molinete Não, um caracol Ah não Ela é Draper É com sistema de esteira, né? Draper Já É que tem uma da ideal, né, galera? Que ela tenha Ela é Draper E tem um caracol também, né? Aquela plataforma lá É show de bola Mas eu prefiro essa É mais bonitinho É muito lindo essa máquina Meu Deus, o livro Olha só Eu gosto aqui, galera Tipo, ó Dessa partezinha ali do cano, ó Ela é muito parecida Com a John Deere Na vida real As STS É muito show de bola Pelo menos é parecida Com a máquina aqui de casa Então Eu curto pra caramba E agora o nosso Motorista lá Que tava vindo com o Fendit Empacou lá E não veio mais, né? Deve tá empacado Lá na estrada Lá Ele parou lá Deve ter batido Se bateu Não vem mais mesmo Eu vou tá chegando Ali na beirada, galera E a gente vai tá descarregando Não tá lá pegando o trator, né? E descarregar essa cevada aqui Pois eu vou voltar Por esse talhão aqui Aí como esse talhão Já vai tá um pedaço colhido Não adianta eu parar no meio do Do pedaço Pra descarregar a máquina, né? Deixa eu ver se ela acende A luz do cano Porque tem umas máquinas, galera Que Tipo, ela até pode acender Mas ela não clareia, né? Ó, já ligou o Giroplex 80% Vamos desligar as luzes aqui Olha, tem uma luz lá No granelheiro, galera Olha lá Que show de bola Vocês tão vendo, né? Em cima daquela coisinha branca lá, ó Isso é outra coisa ali Será que tem aqui, hein? Não sei do que que é, galera Olha só Aquela luz acesa Olha só Que máquina linda, né? Ela tem as luzinhas aqui também Na plataforma, ó Show de bola As luzes dela Que a lanterna atrás Acende tudo Bonitinho Acho que ela não tem luz Aqui dentro da gabina, pessoal Será que tem? Acho que não Acho que não tem Porque eu desliguei a luz Desliguei a luz aqui fora Ei, não mudou nada Deixa eu ver Não, ela não tem luz Aqui dentro Então Da gabina, né? Eita, deixei uma faia lá Olha só Sorte que o cara Não vai vir ver, né? Ele é VSV Eu abri no cano aqui Já da Ideal, já? Será que ela aparece O cano ali na Aparece? Olha lá, galera Ó O Deum aparece Que tá a 50 metros De longe Da gabina O cano da coletadeira Também O tamanho da plataforma, né? Tem que ter um cano grande Pra descarregar Senão eu rosco A plataforma nos caminhões Aqui, vamos ver aqui Vamos desligar A máquina Olha o cara Onde que o cara parou, ó Bem no meio da estrada Com o pisca Com o alerta ligado, né? Com o giroflex, hein? Esse vai dar, bom Esse é o motorista Que temos Galera, aqui Tratorzão Show de bola pro Drento, hein? Olha só Cheio de tecnologia, né? Hoje em dia Galera Vocês estão escutando Os cachorros Foi mal Beleza? Vamos desenlonar Esses carro são já, né? Acho que desenlonou Eita, nós Nossa Se fosse na nossa lavoura Tinha ficado Um arrasto De Tinha esmagado Tudo A cevada ali Ainda bem que é do cara Você é louco Bora lá Descarregado uma vez A máquina Olha, tem um espelho Tem aqui Pra que um espelho aqui? What? Eu entendi agora Mas tá bom Tá, aquele espelhinho ali Certo, né? Eita, nós Vamos tirar esse pressupilho aqui Seria pra enxergar atrás, né? Quando vai, tipo, dar rei coisa Mas esse outro ali Eu não entendi Quase enrosquemos, ó Na vida real Tinha Enroscado Tinha arrancado tudo Isso ali De cima do Trator É muito lindo Esse mapa, né, galera Olha só Tipo, o gráfico do mapa Ficou muito show de bola Que bacana Que bacana Vamos virar a volta Pois provavelmente Ela vai encher Quando a gente voltar pra cá, né? Aí Já vai estar Ajeitadinha aqui A máquina O trator, na verdade Vamos estacionar aqui Começou a descarregar Desliguei o trator, né? Não gastar combustível Olha só, galera Então Começamos aí As atividades Na nossa nova fazenda, né? O novo mapa aí Show de bola Espero que tenham gostado do vídeo, galera Desculpa os cachorraquanos Se vocês escutaram Mas é isso aí Espero que tenham gostado Se gostou aí Deixa o like, né? Espero que vocês apoiem a série aí E galera Eu vou colher Provavelmente Eu vou colher quase tudo Essa lavoura aqui Em off Aí no próximo episódio Da nossa série A gente já começa aí Com um novo contrato Beleza? Então era isso aí Um forte abraço a todos Fiquem com Deus Se cuidem E até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau